E aí galera, Fabinho de Vijay pra mais um De Olho na Night. Hoje eu me encontro em Matilde, a convite da galera do Fit Aventura. Vamos passar por lugares maravilhosos e ainda conhecer a Caverna dos Escravos. Antes de mostrar esse vídeo pra vocês, eu não posso deixar de falar do nosso parceiro, o Old Villa Club, que tá com um stand lá no Shopping Vila Velha, na área de artesanato. Passa lá e dá uma conferida, eles têm quadro chaveiro e é do universo geek, gosta de animes e séries. Não deixe de passar lá e conferir. Valeu galera, muito bacana. Então pode entrar em contato com a galera no telefone que tá aparecendo no vídeo. Também vai ficar na descrição do vídeo. Old Villa Club, o melhor sempre pra você. Então vamos conferir Matilde juntinhos, mas antes não deixe de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Deixe o seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. E se você já veio pro Matilde, deixa aí seu comentário, vamos trocar aquele feedback. Ajude o De Olho na Night a continuar crescendo. Eu sou o Fabinho de Vijay, como eu sempre digo, estamos de olho e solta a vinheta. Bom galera, eu tô aqui no ponto de encontro, mas pelo visto a galera já passou. Então eles tão voltando pra me buscar. Mas eu vou chegar lá em Matilde, sai daí não, hein. Música Música Galera, ainda estamos a caminho de Matilde, vamos descer agora pra tomar um café. Daqui a pouco a gente volta pra viagem. Valeu, não sai daí que estamos de olho. Música 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 Os Lachuri vão atacar todo mundo aqui. Música de fundo Galera, parou aqui. Qual é o drama? Morro. Uh! Uh! Empurra não, hein? Tem uma descida um pouco perigosa aqui. Quem está de tênis está escorregando pra caramba. Bora! Música de fundo 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 Tira! Foi moleza, acostumado. Rapaz, eu que tava com frio, o frio até passou, você acredita? O lugar é muito bonito pra conhecer, pra tirar foto, é muito bacana. Você pode vir com a família, com seus amigos, com seus namorados. Ei, qual o nome de vocês? E você? E aí, sempre vieram aqui? Já tinham vindo antes? Eu já tinha, ele não. Pois é, minha primeira vez. Primeira vez também? Aham. Você faz isso pra onde? Aham? Você faz isso pra onde? Pro meu canal do Youtube, de Olho Nanai. Ah, tá legal. Aí o Fiat te convidou, que a gente já tinha feito um vídeo com ele lá no Morro Moreno. Aham. E eu vim conhecer também, nunca vim a Mathilde. Ah, nunca vim no curso, o resto é já. Nossa Senhora. Vai ter coragem de entrar lá na escadaria? Bora ver né, como é que vai estar. Vamos conhecer galera, como é que é essa escadaria. Ah, já que tem só entrar. Tô com frio só de pensar cara. Você tem que ir pra mostrar pra você outra. Não, eu esqueci a lanterna. Falei de vocês, peguei a lanterna na mão e esqueci. Acredito. Aham, esqueci lá atrás. Não vai precisar não. Viu, já tem uma aqui doida pra me jogar na água, vocês perceberam? É o complô contra a minha pessoa. Qual é o seu nome? Alana. Galera, essa é a Alana. Espera aí que eu tenho que olhar pro show, senão eu vou cair. Alana, também não é sua primeira vez não né? É minha primeira vez. É? Já tá toda espertona. Só que não. Já tinha saído com o fit já? Não, primeira vez. Nem conhecia vocês, eu aleatório encontrei o evento de vocês no Face. Gostei, ainda não tinha planejado nada pros meus namorados, então ficou muito legal. E aí, tá curtindo? Bastante. É o tipo de coisa que eu gosto. E aí, tudo bem? E aí, beleza? E vocês? Quantas vezes já vieram aqui em Matilde? Primeira vez. Qual o nome de vocês? Clarice Vitor. Ah, show. Mas já tinham, já conhecem o fit já? Primeira vez que vim com eles? Passei com eles? Primeira vez que eu vim. Eu vi lá no evento do Matilde Log, né? Aí foi do princípio. E você que participa assim? Na verdade, eu fiz um vídeo no Morro do Moreno com eles e eles me convidaram pra conhecer Matilde. Não achou ruim, não? Descer por ali? Eu adoro. É bom, né? Galera, olha aí, é o Ângelo aí. Eu sabia que ele ia aprontar essa. E aí, Ângelo? De novo, né, cara? Só que agora não é mais o Morro do Moreno. É isso aí, agora em Matilde. Pois é, ele me carregou aqui pra Matilde. Eu que gosto de andar pra caramba. Quem me conhece sabe disso. Só que não. Que isso? Bom, você vai cair na água? Com certeza. Você também. Não, eu não. Eu não. Vamos deixar pro líder, né? Nada, vai entrar no trilho aqui pra gente sair do trilho, quer dizer, né? E entrar no túnel dos escravos. Uh. Trouxe a lanterna? Claro. Quanto você quiser. Pois é, esqueci a minha, mas tô vendo que tem gente pra doar o lanterna que não falta aqui. Puta que pariu. Foi meu Cristo, né? É. É, morre. Não adianta querer fugir não, que não tem jeito não. Tudo tem solução. Então, bora caminhar que ainda falta quanto tempo ainda? Que nada, dez minutinhos. É. Daqui dez minutos, galera. É, só botando ali. É, vamos entrar ali. Dá uma olhada ali. É uma pequena cachoeira que desce ali e passa pelo túnel dos escravos, que fica bem ali. Não pode estar indo de chinelo, senão escorrega, então o ideal é estar indo de tênis. Só que a água tá assim, só parecendo uma água de geladeira. Vamos saber quem é que vai. E aí, vocês vão? Quem vai descer? Você vai descer? Você? Aí, o camarada é corajoso, ele vai descer, rapaz. Boa sorte. Vai cair? Vai descer? Claro. Olha, uma mulher corajosa, quem vai descer? Tô pensando. Mentira, ela falou que ela vai descer, eu sei que ela vai descer. Olha lá, chegaram os corajosos, eles vão descer também. Me arrumaram até uma lanterna, Vi. É, acho que não tem jeito, eu vou ter que descer, fodeu. E aí, por que você não vem? Desce comigo também. Bora. Não quer molhar o tênis? Ele comprar outro. E dos namorados, não é não? Olha lá, ele falou que eu compro. Olha lá, isso que é namorado, marido, enfim, ele vai comprar um tênis pra ela porque ela vai molhar o dela. Isso é legal. Então se você quer trocar seu tênis, já traga seu marido, seu namorado pra cá, já mole e já faz ele comprar outro pra você. Preferência de evento novo. É, tênis! É, tênis! É, tênis, é pura água aqui embaixo. Sentei muito buraco. Eles chamam de turma de escravo, mas tem que ter cuidado porque tem aranha. E tem morcego aqui também. E a galera tá com medo de passar porque tem morcego. Quer comer, irmão? Não. 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 Ele não encontra na gente não, ele não encontra na gente Bom, falaram que ele não encontra na gente Meu Deus do céu, não dá pra ver nada aqui Eu tô fazendo tudo debaixo do morcego Gente, aventura galera, de olho na net, aqui Matildo Com buraco, morcego, percebo, tudo que você imaginar É que a água não tá tão gelada, pelo menos não sei Agora é coragem pra cair Cadê a galera? Tem uma galera que tá vindo lá atrás É, do céu Eita, lasqueira De olho na net É, de olho pra você Difícil, como é que eu vou apontar a luz pra ela aí? Não tem medo não Tá sendo de carcazona, já tô com uma escadaria de ducha É, do céu da esquerda E a galera Tá descendo ainda E aí, foi difícil? Ah não mesmo Ficou com medo? Amor Ficou muito, cara Ficou de bola Tirando ele, quase colocou a mão na aranha Desceu o aranha, desceu o bucego, desceu o túnel. Desceu o bucego, né? Tadinha, se esperou com o bucego, Tadinha. E aí, como é que foi pra você? Fui com massa, cara. Olha os exercícios pras pernas. Agora a subida é a outra perna que tem que fazer. Ai, meu Deus! Quem tem mais disposição, você ou ela? Cara, eu tenho mais, cara. Muito mais! Eu já estou mais habituado a essas coisas de patrilha, cachoeira e tal. Eu gosto mesmo. Qual é o seu nome? Rafael. Tá vendo, Rafael? Tadinha. Peguei semi. Mais eu fiz o aranhaipuraze Kate Theery требou dizer o seu tamanho importante para Matata e Territe e Vel'Hein. Primeira, você está aqui é só o patrão que tem esse equipamento aí foi só o patrão que só só elite aí é que não pega a internet eu sei agora daqui não tem não nem adianta quando eu vim aqui outra vez isso aí que acaba o dobro dessa velocidade da água passou pelo morcego passou pelo túnel pela aranha que não pôde falar nem gritar para as mulheres voltarem agora também não fala não porque senão eu não terei ir na verdade eu nem vi agora agora todo de novo não sai daí que estamos de olho é isso aí de olho na night pit aventura e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É galera, depois desse passeio aqui em Mathilde, desse dia maravilhoso, vamos comer um pouquinho né, que eu tô morrendo de fome. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A empresa tem pelo Facebook e tem a sede em Vitória. Tem algum telefone de contato? Tem. 9883-0781 Beleza. E tem algum plano especial para quem estiver assistindo esse vídeo agora? Tem sim. Tem sim, só falar e pedir para me ligar que a gente dá um desconto. Beleza. Beleza Bruno, há muito tempo você faz isso, trabalha na cooperativa, transporta a galera? Tem. Tem. 6 anos. Pô, deve ser muito bacana estar conhecendo outros lugares, outras pessoas. Cada dia estamos num lugar diferente. Já rodamos todos os estados e alguns estados diferentes. Toda Grande Vitória, Espírito Santo, turismo do Espírito Santo. É isso aí galera. Entre em contato com ele, o endereço está aqui no vídeo e também vai estar na descrição do vídeo. Não sai daí que estamos de olho. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer o Ângelo do Fit Aventura pelo convite desse passeio maravilhoso. Foi um ótimo final de semana. Também espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o Matilde, pois é, dá uma passada e conheça. Tem muitos lugares bonitos e interessantes dentro do estado do Espírito Santo. Basta a gente ter um pouquinho de disposição. Se inscreva no canal aqui embaixo, deixe seu like, comente e compartilhe em suas redes sociais. Só assim vocês vão continuar ajudando o canal a continuar crescendo. Como eu sempre digo, estamos de olho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.